E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Mas você tá metendo um louco, pra ficar da minha altura eu tive que abaixar o copo. E sabe um legal eu denso, e você falou que eu vou ter o que eu mereço, como disse o assassino na batalha de MC, jamais faça promessas que cê não pode cumprir. E esse clube, a leque diz, se tiver tem 100 conto, vai pagar em um tênis, por isso agora foi. Não entende, isso aqui arruma nada, eu te falo que eu não uso Jordan, mas na tua cara eu venço mais enterrada. Nada aprende desde garrafão, por isso que eu rimo com sentimento. Abaixou com o degrau, é o que cê falou nesse movimento, mas você não usou, pois eu sou o Gal, e o cérebro é o meu desenvolvimento. Ainda bem que, vida médica de um pelas saco, não consegue medir meu talento. Por isso você é um cuzão, te bato no pão da postura, mas eu vou ter que ir na construção. Mas você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em autêntico. Cê não falou quando você foi levantar, foi no banheiro, começou a andar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem gol, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes, embarca o primeiro. Mentira, isso é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real. Não existe assim que o preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. E o piloto falou, quem for mais bem, eu morre primeiro. Isso é mentira sua. Tá ligado que cê não é nenhum net. Você que foi na frente, mas caso o avião batente, seu peito serviu de airbag. O airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mais feio, morre primeiro e ser eterno. Falou que cê morreu primeiro, por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, antes eu falava pra você como é que é a treda. Seu peito se vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, pus silicone. E quando você chegou no infarto, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Na camisa, nada não muda. Vou te matar pro triângulo das bermudas. Você é o meu verso, é mais profundo. Sou pirata do Caribe, te espero no fim do mundo. Você é pirata, não vou pro triângulo das bermudas. Você vai pro triângulo das saias justas. Falando Tiago, pra arrancar vindo. Renovar o contrato, que eu tô fazendo bonito. Tá bom, sem talento. Renovar o contrato, em vez, sem talento. Mas agora eu tô fazendo um pensamento. Só tô falando pra tu repensar o investimento. Arrespeitar o investimento. Você tá falando isso, que é coisa de momento. Sem se dar um Tiago, querendo me atacar. Isso tudo é inveja para estar no meu lugar. Não sou lugar, não sou playboy. Nem se tem o nome dele, é que a realidade dói. Fiz uma referência, você quer me atacar. Você não tem preferência, então se põe no seu lugar. Mas você se doendo, isso saiu da sua língua. Se não falam o nome, tem coragem. É mais fusão ainda. Ou seja, você não... Não tem preferência, então se põe no seu lugar. Ok, ok. Quer ser um tubarão, mas nesse mar você não navega. Mano, você é feio ou não praga? Essas ideias agora não te peguem e não flagam. Porque se aplaude, não passa. Só tá tranquilo e calmo, não é em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que é na refém, é nóis? A gente sabe, mas a gente passa. Vamos botar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negóis não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Eu sou pra mais, eu sei que é 100% e como você vai ver. Mano, o namorado vai se fudir, vai me deixar no chão. Eu tentado, tô rimando mais que você. Você tá ligado, a luz da mão vai tentar. Tá ligado, me dá a palavra. Você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Claro, de novo, você é deitar no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos nós, você só forjou. Você vira, você pega a mochila. Você vira, você vira, você vira, você vira, você vira. Aí, mano, você tá ligado, mano. Que hoje eu vou tranquilar, agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou um creme. Só deita no chão pra ver se você acertou. Pode ser ganho também. Eu vou te dar uma balada, mandando o treme. Dado, meu parceiro, que você é uma fraude. Tranquilo, eu digo que é, mas te mato. Mano, você sabe, você é fraco. Tenta mostrar o seu flow, nós bem. Tranquilo, parceiro, seu jogo acabou, não te mato. Você falou que só manda, eu te lara. Porque sou amiga, mentira, você é fraco. Se você conseguir, se isso, você faria isso. Mas, mano, eu só vejo. Você falou que só manda, você tá ligado. Sou o creme do caba dentro. Então, pois, falta. Falta ou foi? 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 Tá ligado que você é um fraude? Vou chutar o pau de tipo um marinho. Volte a sua cara, vai ficar amassado igual a mim. Se eu ficar amassado igual a você, você tá tirando o meu. Na moral, porque eu não consigo retroceder. Porque eu tenho nem pra harmonização facial. Mas, não é bom, tá tranquilão. Beat drama, mas você não. Para de meter, ô loucão. Você vai chutar o balde, você não vai errar nesse round. Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão. Toda ou foi já caindo no chão, mano. Você é triste. Eu faço hit. Ó o magrão apoiando pro beat. Tá ligado que eu tomo uma amassada pro Johnny, que é o seu caminho. Não apanho pro beat. Mano, com ele eu tô trocando ideia. Tentando mandar uma rima melhor do que aquela. Toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar até lá pro beat. Fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha pro beat. Na sequência a tua batida é pro magrão. Vai não. Mas ok, agora sou eu rima e você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow. Acabo contigo no gol. Mano, mas eu não vou. Você que agora, meu mano, o seu terror já chegou. É magrão. Eu sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo no bloco. Caralho, negão. Você é montrão. Me chorou. Eu tô vendo tudo aqui. Você tá com medo. Você tá ligado, mano. Faz parte do enredo. Venho no faroim. Parpígio pra começar. Depois mando eu. Acho que é um arrego. Tudo bem. Relaxa, mano. Sua ideia é nova. Essa é a prova. Você pediu um arrego. Mas deixa que eu te carrego pra cova. Fica tranquilo. Você tá ligado. Que é? Vem na cainha. Eu disponibilizei pra você. Uma cova tranquila, meu mano. Quentinha. Onde você passa o resto da sua vida. Agora, meu mano, é a hora de cortar. Você não vai suportar em cima dessa batida. Olha, eu nem sabia que era bate e volta. Mas eu vou bater e você vai voltar. Você acabou também de descobrir. Eu descobri que você não vai rimar. E também que você vai perder. Você falou que é a cova quentinha. Na verdade, mano, a cova tá quente. Só seu corpo morto aqui que tá fria. Você entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria. Eu vou falar com o que é a vida. Sua rima agora foi patifaria. Já começar, deixa você começar. Nessa fita eu vou falar pra você. Você é conversando ou não. Pela ordem dos fatores. Não vou alterar o fato de você morrer. Eu não vou morrer. Porque você ia pagar o pau. Seu corpo fica fria. Na hora rima, falta concordância e agorral. Ei, você tá ligado, mano. Quem se atar mal? Agora eu vou ensinar na vaquete. Mamãe, mostrando como eu sou letal. Aí, meu parceiro, eu vou falar pra você. Eu sou cria da rua. Em vez de ser certo nas palavras. Eu prefiro ser certo na postura. Sério, meu Deus. Desse jeito. Agora eu vou te explicar a tática. Minha foto é certa. Minha foto é certa. Esse é certo, só na gramática. Esse é bem, esse é certo na postura. Hip Hop e improvisação. Se você for certo na sua postura. Você não fez mais que sua obrigação. Ei! Você tá ligado, mano. Que agora a roupa te situa. Você é moço, qual é a sua hip hop. Hip Hop. Tá gaguejando, não tá interagindo. Eu não fiz mais que é a obrigação. E nem sua própria obrigação. Aqui você tá cumprindo. Você tá cumprindo. Agora eu já tô interagindo. Você pegou a força, mas dessa verdade eu também te amarra. Você entendeu? Porque você é fraco nas ideias. Entre a mochilinha que você pegou. Eu sou muito mais vindo aqui na plateia. Entendeu? Mano, sem maldade você é fraco. Sem maldade você tá cheirando um tal. Eu sou muito mais o TM7 no palco. Se é mais uma rima, já vim que não vai mandar, então pode ser. É melhor mandar mesmo pro mano pra ver se ele grita pra você. Porque você tá uma bosta, mamãe. Eu sou fabuloso. O Apollo vai na mochilinha. Você é o pomada no gol. Cadê você? E aí? O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. E aí? O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. O que 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 que? Se fudeu. Se fudeu. Vai pra fala. Vai pra fala. Igual a bola. Igual a bola. É só de um mala. Só de um mala. Meu mano sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve cai. Ô, você quer falar do cara de meu mano? Só que você sabe que você é muito safado. Improvisado, você tá lá do cara. Não, você é legal. Você sabe que você vai se amassar. Então espera. Meu mano, sabe agora que você tá de cá pegado. Só da hora do gancho, porque eu trecho pix pro jurado. Esse cara no track, uma tarefa tão simples assim, enfim. Sim, salabim, sabem que eu tô decretando teu fim. Agora contra mim, sabem que você vai ficar assim. Quando pega o microfone de verdade, não se esqueça que ele vira uma espada. E eu corto tua cabeça e fico. Tu tá vendo que agora eu tô brincando contigo. E quando eu faço o gancho de verdade, meu parceiro, você fica perdido. Você pode tentar brincar, tá vendo inteligente. Traz a chave, eu aluguei meu apartamento. Natamente assim. Tu tá vendo, mano? Tu tá vendo que agora é melhor, tô cantando tipo meu que ó. Pega o microfone, cê tá foda. Quero ver fazer o melhor. Vou chegar te batendo no passo a passo. Você falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Você já vai morrer, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três aldeias que cê perde seguido. E eu não vou dar pra morrer. E eu não vou dar pra morrer. Eu também tenho um rolão pra te falar. Eu tô armado, você é meu alvo. E eu tô calmo, então lá tenha calma. Você até falou que vai me enterrar em sete palmas. E depois eu vou bater umas oito palmas. Tá tranquilão, talvez eu faça isso. E depois disso, mando uma rima na batida. Meça uma rima na batida. Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida. Cê alugou essa queda, como que é, cuzão? Vou falar que agora cê vai ficar no chão. Porque nunca vai ter como tocar. Cê tá ligado, eu vou te amassar. E eu não preciso abaixar meu calão. Até porque cê vai ficar no chão. Com certeza vocês sabem que é essa situação. Te derrou com sete palmas. Com sete tiros na sua cara. E sete na fundura do caixão. Cê tá ligado como é. Eu vou te bater e com certeza não tem como cê passar. Porque você vai botar de ré. Cadê eu venho pronto com a fé e pronto pra te aniquilar. Não adianta você vir com essa daí. Que cê tá ligado que o padô tá te amassando. Ou eu não sei olhar em nenhum momento que eu temi. Eu já falei pra você. Vem calma e respira. Esse cara veio me sendo louco. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem ferna curta. Eu sei que ela tem cabelo longo. Eu não sabia. Cê sabe meu mano. Você não me insulta. Amigo cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói. Esse cara é muito louco mano. Eu falo verdade e você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro que o padô te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a lesa do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom. Porque com ele me sentou duas vezes menor. Segura. Seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não. Você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é a que meia do Naceu. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então me desculpa que eu atropela. Com você. Com você. Com você.